Posso passar os cabos do chuveiro elétrico junto com outros circuitos nas tubulações? Me perguntaram isso e eu vou responder pra você. Assista o vídeo até o final, fiquem comigo! Pra você que não me conhece, eu sou Ricardo Serpa, sou técnico em eletrotécnica, técnico em segurança do trabalho e também sou professor de elétrica e automação aqui na nossa escola Serpa Treinamentos. Diversos cursos na área de elétrica, automação e normas regulamentadoras. Todos os cursos online e com certificado. Quer conhecer o meu trabalho? Chama no WhatsApp ou aqui na descrição do vídeo. Agora vamos tirar a dúvida do nosso amigo sobre essa questão. Um querido amigo nosso perguntou na descrição de um de nossos vídeos se ele pode passar os cabos elétricos do chuveiro junto com outros cabos, ou seja, em uma mesma tubulação. Não é só ele que perguntou isso, outras pessoas já perguntaram. A impressão que dá é que muitas pessoas aprendem que o circuito do chuveiro deve ser passado sozinho, uma tubulação exclusiva. E não é bem assim, tá? Você pode sim passar o circuito do chuveiro elétrico, ou da torneira elétrica, ou do forno, ou qualquer outro tipo de circuito dentro de uma tubulação que tenha mais cabos. Desde que você respeite a taxa de ocupação. O que diz a NBS 5410. A taxa de ocupação, ou seja, o que você vai ocupar ali internamente em uma tubulação, para um condutor é 53%. Para dois condutores é 31%. E para três condutores ou mais é 40%. Ou seja, se você vai levar aí por acaso um circuito de chuveiro e um circuito de iluminação em uma tubulação, você obviamente tem mais de três condutores. Então a taxa de ocupação será de 40%. Ou seja, 60% dessa tubulação deve permanecer livre. Então respeitando a taxa de ocupação não tem nenhum problema. Você passar o circuito de chuveiro, iluminação junto, torneira elétrica, agora tem que verificar essa questão da taxa de ocupação, conforme eu mencionei para vocês, tá? Existem outras coisas que envolvem instalação elétrica, como levantamento de carga, dimensionamento, fator de agrupamento e outras coisas concernentes à instalação elétrica. Porque não é só passar cabo e achar que tudo é cabo 4mm e tudo é disjuntor de 20A. Não funciona assim, tá? E nós ensinamos isso dentro do nosso curso de eletricista instalador. Você aprende a fazer levantamento de carga, dimensionamento, escolher o cabo, disjuntor. Você também aprende a fazer montagens na instalação elétrica. Você aprende sobre telefonia fixa, montar um cabo de TV, um cabo de rede, um cabo de telefone. É um curso completo, onde você aprende a fazer a medição do aterramento com o terrômetro. Tudo isso e muito mais você aprende na Serpa Treinamentos. E temos outros vídeos aqui no canal também sobre a área de instalação elétrica, automação e muito mais. Mais informações no WhatsApp ou na descrição do vídeo. Um forte abraço. Fiquem com Deus.